Consolador Amém. 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 Oh, não há. Amém. 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 Eu sou todos te falar para te receber e te ensino o meu show. O que é dependente dele? O que é dependente dele? Adore. O que é dependente dele? Discute o apoio. Ele está aqui neste lugar. E Ele está dizendo para você. Seja dependente de mim. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado. Diga para ele ou ela, não perca a essência. Seja dependente dele. Diga para ele, diga assim, com todo carinho. Deixa eu te abraçar. De repente alguém precisa desse abraço. Seja boca profética para alguém. Diga para ele ou para ela que ele é muito importante para Deus. Hoje tu não vai para o lado, não vai saudar, não vai sentir o amor de Deus na tua vida. Diga para ele ou não. A mão do seu que lago é mais aqui nessa noite. A mão do seu que lago é mais aqui nessa noite. Diga para essa pessoa, abre meu coração. A CIDADE NO BRASIL Não existe ninguém forte Você é meu Deus E resiste ao meu Deus do Pai E a minha coragem Ao Jesus do meu amor 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 Deus rebatizou mais uma criança A nuvem de Deus está aqui Deus rebatizou Daniel agora Deus rebatizou mais uma criança 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 Amor eu não soubesse mais y Balça euni Cook E aí gente Não vai Muito Porque Muito Todo E não vai descer, não vai descer A morte do que o Senhor vai acontecer É a promessa de ter Esse lugar vai descer E não vai descer A promessa de ter Esse lugar vai descer . . Amém. A SILA DE MAGRADA Amém. Todo dia a fim de você Criamos já de fogo, pão, gostando de poder Pra fazer o mundo te desaparecer Pra fazer o livro e o contínuo de você Uma brilhante de conversa sem cair A previsão nos diz que ainda mais só é pra ver E pra ser o mundo mais estranho, só é pra ver E esse demorado é só ignorado Um olhado e revestido por esse poder Adoro em você e eu, pai, adoro Essa peça de Deus O corpo vai recer por esse poder É o próprio está crescendo O corpo vai recer por esse poder O sarro começa com a preferência O barco vai recer por esse poder É o barco vai recer por esse poder Nãoanko�� por esse poder Tchau, tchau.